Fala aí pessoal, hoje a gente vai jogar aqui mais um joguinho, tá? Eu vou fazer o desafio aqui proposto pelo canal Vintage RetroGames RetroGames, eu vou deixar o link do canal pra vocês na descrição Muito bacana o canal dele de games antigos e games novos, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição Lembrando que pessoal, se você gostou do vídeo, clica no gostei Não esqueça de se inscrever também e compartilhar pra poder ajudar Vou tá fazendo o desafio aqui, ele me desafiou o primeiro desafio no jogo Sunset Rides Como eu não encontrei a versão de Mega Drive, vou ter que jogar a versão de Super Nintendo No nível rádio, tá? Somente com o continue pra ver o quanto longe eu vou Vamos lá pessoal, vou deixar vocês agora com o jogo pra ver o quanto longe eu vou, tá? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não, não, não. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente.